Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Você vai te dar uma hora de 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 te dar uma hora. Não, não, não vou fazer isso. Ok, vamos lá. Vamos lá. Oh, não. Não, não vou fazer 20 minutos. Com 20 minutos? Não. Você não pode comer tudo, não? Eles estão com a minha capacidade de fazer isso, não há mais não. Então se você pede a fazer você mesmo? Que tal? Não, não é a gente a gente a gente a gente a gente a gente. Não, não é a gente a gente a gente a gente a gente a gente. Não é isso. A gente não pode comer nada, não pode comer tudo e comer nada. Eu espero que você tenha gostado. O que você quer falar comigo é a Lady R? A Lady R é um problema, é um problema que você quer dizer. Não sei o que você está comendo. A minha chérie, como você vai? Lady R, ela é uma perda eu uma cara. Fala! Fala! Quem é o FM? Não, que não é o FM que eu mais mais? Olha quem querendo BOW-A! Qual a ele me já comer? Quem é a ele me comer? Uma coisa também. Meu filho, você quer também. Temos de people's não comer em uma comida. Seus alas estão acumuladas as coisas. Não, eu não só tenho por isso. Ei, senhor, eu não tenho por isso. Você é rápido com o F agradecimento. Fério, você quer comer um certo? É o mesmo que você gosta. Você também pode fazer isso, mas então você pode comparar você no workshop gratis com o Jaspéy. Expres Shipping, um mês amanhã que você vai montar. Então, vamos lá Expres Shipping? Eu vou para pra fazer demais! Sim, porque você vai me Так比如 hoje. Eu vou para fazer demais. Eu vou para fazer demais. Você vai fazer o que está num negócio? Sim. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, porque eu tenho uma boa coisa com que não pude a calar para a cala. Tchau. Ei, ei, ei! Eu já vou te dar. Eu vou te dar uma com a dupeça e me dar. Eu vou te dar aqui. Você pode ter uma boa, chérie? Essa vai ter uma jogada. Você vai me saí. É, ela vai me saí. Ela vai me fazer. Ela vai me fazer. Ela vai me fazer com o Factory, ela vai me fazer com o Brasile. România? Ela vai me fazer com o arroz. Como nós sabemos bem, é o Factory, ela vai morrer. Ela vai me fazer com o Store, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que? O que? Há um세요! Ah, ah! Ah, ah! Oit! É, a bella! 2 minutos, 0.61 segundos Mas a final time for authentic Bob Baffert has done it for the sixth time And he ties the all-time record for a trainer For both Kentucky Derby wins Have Bob Baffert for the third time in six years Trains the Kentucky Derby winner American Thero in 2015 Justify in 18 And now the Warriors charge a loss of the early lead As they come through the threat for the first time You ate the herb for that? He 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 I tell you He 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 Let me! Let me pass from the tank! Váquete com as coisas que passa, bicho! O nome dos jovens nos prévios que estão tomando. Restem! Mas... O que os malades, os fos vão fazer isso? Como eu fos? O que é o bombe? Essa é uma bicha, ela já está! Ela está aqui, ela está aqui. Você é tão inteligente ou não é que eu tenho 4 doigas? Como se eu fosse um bocado na verdade? Não tem isso aqui, você vai fazer isso. Deixa, está! Calma-me, calma-me. Para que o nome do nome é número, não se inscreva aí. Você pode fazer o nome. Se inscreva, bicho! Sua ceva. Agora você é dirigir, ela vai cair para se manter a cheval e não se sentir a minha vida. E e aí... Essa certa hora a ter a saqueação para ganhar. Vamos fazer isso... Essa pessoa não vai cair de comer menores! Para que a cheval seja com a cheval a caixa! Isso significa que são os cheval da cheval. Dei, exatamente. Era uma chance para o que? Eu não vou fazer o que a dee. Estou tão fecha, eu não quero fazer isso. Diga-me. Não, 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 não. Meu papo, não, 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 porque eu conheço meu ponto e eu vou começar com você. Ah, mas você não tem nada lá? Eu não sei falar para você. Ai, não tem nada a fazer. Você vai comer muito. Que tal de salmão na aja, papá. Eu não parei muito bom. Não, não. Eu não me fazia mais mal. E o copo do chóal, é você, que l'avait tiflé. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Marabou Magazine. Marabou. Marabou Magazine. Marabou Magazine, é a féminin de magasins? Ok? Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vámonos lá. Ládiu, bêbou, é injustiçtém. Cô yála ou ébou, é injustiçtém encore? Injustiçtém, bicha. Injustiçtém. Prómedicamente, cê se fúmfú... Fúmfú bicha. Vámonos lá, bicha. Fúmfú, bicha. Fúmfú, dalí chú. Maman chóalu á craiglo. Restez. Vámonos chóalú évo é. Ou pacón é, púparé, lem lem, lem, antimótois, évoina? É suéru, ej. Ela não é tão 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 tão. Chéri, você não é tão 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 tão? Não é, não é só. Chéri, você não é tão 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 tão. Olá, eu não vou te ver com a expressão. Olá? 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 Mãe Chual. Isso é uma coisa que você está chamando de secretaria. Quem é essa Mãe Chual? É isso aí. Em todo caso, Dibicha, pelo menos dois-nos mais dois-nos. Para não ter um picante com os jumeaux. Quem é Dibicha? A Mme Babes conseguiu fazer com Dibicha. Depis de sua responsabilidade. Dibicha, quem faz isso que é tudo? Você está falando, Léa? Você tem uma ideia. Ok, ok. Se inscreva no canal. em casa! é melhor! você vê como se você, você sente também como se eu, como se eu, como se você não fez uma forma com a minha mãe não sei que eu estou falando isso, você também fez uma forma e como se eu, ela não fez uma forma, mas você não consegue ver, mais você não tem uma família dessa querido você trabalha te trabalhos de noite 6h e do mês Se ficar 6 anos no dia, nós sempre estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando. Fiquei com isso. Não, isso não é muito difícil. Não é muito difícil. É como se você estava aqui, se sentindo dentro e pôr no lugar e iriam se levantar. E disse a Lina, vim ir em frente. Oh, não o que você está falando? Fiquei com isso. Não era como se torne, não era como não. Você me faz muito frio! Você sabe o que é inglês? Você me faz muito frio! Você me faz muito frio! Você me faz 18 anos! Você me faz rajeunir! Você me faz... Você me faz o primeiro amor! Você me faz Adam e Eve! Você me faz... Você me faz... Você me faz... Você me faz o real me! Você me faz... Você me faz... Você me faz... Você sabe? Eu sei... Eu sei... Que todas as corpos que eu... Que eu ganho... É a sua corp... O que você está? Meu boli... Eu vou ler isso! se você? Isso mas, que é uma chickadeira Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Olha lá, eu estou lá a gente eu ficar ali para um mundo Para uma mulher Não sei, é uma coisa que não tinha uns nantes colher Você vai fazer isso? Não, ele vai fazer isso então tudo bem Você vai fazer isso? Não, não, não sei É como se eu vim lá Por que a gente tem a máquina de desplazarlo à mão de mão da mão de mão da 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 mão Acho que eu não sei... Não é pra que você não goste de jalousie. Não é pra eu. Eu não sei. É a eu a uma coisa desse, é a gente não vai. Ela vai, ela vai, ela vai. É a gente não saiu falar. Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai. Ela vai, ela vai. Não entende! Isso é bom! Você ainda não vai te dar um livro e depois você vai te dar um livro que você vai te dar um livro para quem você pôde a contar. Vamos! Ok! Vamos, 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 vamos. Sim, vamos, vamos! Isso é bom! Vamos dizer, vai te dizer, esse outro dia eu vou te dar um pouco de prêmio. Porque você está no filme. E, dê-me! 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 Você ainda não vai te dar um pouco de prêmio de dinheiro. Você está muito agindo. Você está muito agindo. Você está muito agindo. Talvez seja agindo ou seja, se você tiver um salão de pouca. Se você não tiver um salão em pouca sua mansão, se você tiver um salão de pouca. Não, porque você está muito agindo. É isso aí? Porque quando você faz isso, você faz o seu salão de pouca em sua cabeça. A vida está tão tão bom e diz assim, e ele diz assim. A rar da minha casa. Mas você precisa fazer a minha casa. Você pode ficar ficando muito fora. Você vai ficar ficando muito fora. Porque se dá pra ver com ela. E a família, a família vão me mostrar por nós. Eu vou ficar ficando ficando uma casa. E estamos ficando tudo, então eu quero ficar ficando em casa. Nós estamos ficando na casa? É, nós estamos ficando tudo. O fio li foi surveyou. O que foi criado? O que foi? Que vai ficando no meu hospital? Eu sei que não é crio! Uma boa bagagem. Tome, tome. Uma boa bagagem. E a sua, você quer dizer uma boa? E o que você diz no arido? Baf, baf, bafchac. Não sei. Bacchac. Como é? Bacchac. E não Baf. Você vai para o sonho? Baf. E não Bac. Bac. Bac, que chac? Bacchac. 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 Não, não sei. Bacchac. Não. 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 Eu te lembro, eu te lembro. Eu lembro de todo meu coração. Você sabe? Você me falou silencioso. Você sabe? É a traversação do coração. É verdade. Você faze-me viver. Você faze-me viver. Olha a minha vida. Você sabe como a gente que fazia uma espécie de se fover? Você sabe? É verdade. Eu gosto dela, mas ela aqui. Tenho que ver, eu vi na rua. Tem que ver, eu vi na rua. Tenho que ver, eu vi em casa. Tem que ver, eu me vi em casa. Eu gosto dela de ir, eu vi na rua. Ou você pode ver ver isso? Você tem que fazer isso, mesmo? Sim. Quando eu estou com ela, eu vou ter um problema. Não consigo fazer isso, mas você me toca. Você me toca. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso bem, mas você vai fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. não. Não, não. 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 Não, não. não, não. não, não. não. não, não. não, não. 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 não, não. não, não. não, não. não, não. 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 não, não. 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 não, não. 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 não, não. não, não. 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 nem. não. 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 Então, não é nada, não é nada! Só não, não é nada de vergonha! Isso é rápido! Estes são as amas! Toda a todos esses dias! Você vai ter as amas de morgas! Então, eu comecei a amas de morgas! Eu vou ter que morgas! O que é a amas de morgas de morgas? Eu sou amourável! Bebêi! É um apanho! O que é 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 que é? É um apanho! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. O que você quer dizer? Não, não, não. Não, não, não. Depois, você vai falar de Welcome to America, Eddie Murphy. Você vai falar de Empress Anouyak. Ok. Depois, você vai falar de Tome Njeri. E de bel filme. E a Red Rua. E a Red Rua. E eles são belas bagagens. Porque eles são divins, não? E onde é isso? São divins, não? São divins, não? São divins, não? Esse bagagem pode bráquecer de Perfec. Aqui, o mundo. Eles vão ver no Go Jazz. Eles vão ver no Go Jazz. Aí eles vão nghĩ. Porque eles vão ver no Go Jazz. Aí eles vão ver no Go Jazz. E aí vai sempre, depois eles vão ver no Go Jazz. Com o Senhor. Se você隻 mais TRAIN, o G inscreva! O Goooooo sehenlane. Você vai pra ele? É o G microphone certo? Ok ok. Hey! Eeeeeh jerry! Ohhhhhhhhhhh! Can I hear you? Seria eu zuhudo, can I hear you? Ya! Bom, mas assim é que o Bergen anda do que o Brasil fica com 4 moito de Jusquera Estão mais eu? O Raim lá? O Raim lá? Estes precisando de o Jusquera, você vai compreender? Então... Vamos perder minha vida. Eu quero paixar tudo. Você pode não ficar com você! Você fica com franquidade. É assim mesmo que franquidade. Mas então a caché com franquidade. Mas não é isso. Olha aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha aqui. Vos se torna lá no tráqueiro. Por isso, eles têm amigos. Os amigos? Não. Quem quer fazer amigos? Se é o alérgico dos amigos... Não sei, mas você sabe. 10 anos atrás de uns grandes amigos, os amigos ou os amigos, é essa a suauição. Ok. O nosso pai faz amigos. Eu digo, meu irmão, não é gente. O meu irmão, tem o pai faz amigos. Porque os amigos, tem o seu tipo. Vamos, virei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui o básquetbol. Vamos aqui o Michael Jordan. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Stephen Terry. Godnass, você não é campeão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não você é uma jogada, não está o jogo. Você é uma jogadora de basketball, não está se divertindo aqui. Eu saio de plus forte. Você acøre muito tempo, sim. Eu quero ir para o jogo. Aqui. Você é um jogo. Você quer ir a Jumson. Vamos, vamos. Se o que não vai, não vai. Ah, não vai vir a Jumson. É um negócio aqui. Você coloca o conjunto. Se o que não vai, não vai. Deixa eu um negócio. Vamos! Vamos. É bom mesmo, gente! É bom mesmo, não é bom mesmo. É bom mesmo, não é bom mesmo. Sim, você sabe. Eu te amo, Liviano. Não me entende agora. Não é bom mesmo? Não é bom mesmo, agora. Mas como é que você acha de uma gemma? Como se você quer que tenha uma gemma. Como se você quer que tenha uma gemma. Então, você sabe que é bom mesmo? Bom mesmo, bom mesmo. Mas, você sabe. É isso, não é bom! Isso aí é bom! Não! Você tem que ir à ver, para você saber que você é bem. O que é que você tem? Você tem que ir lá, não é isso. Em 2021, 2020, 2023, até 2023. Você tem que ir lá, não é isso. Você vai sair com a DuBris. Não é isso. Eu te amo. Você quer um jogo de jogo. Você tem que ir lá. Mas é queira. Você tem que ir lá. Não, 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 não. Não, não, não. Como isso? Ok, você vai pegar isso, é um claxonha machinada. E o que é isso? É, eu vou pegar isso. Não, não. 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 Não, não, não. Não que não, não. Vamos Vamos pegar isso. Fechar uma dada. Bem assim, olha a barra que poderia ir para sair. Bem assim, qual que seja o blanque que você gosta a de vir, meu pé para mim, faça a mão. Passe a sua mão. Ok? Não sei na bagaça. Você vai abrir sua porta lá? Ok? E aí o que você está? Você não tá bom de você ir lá, Richard? Você tá bom onde? Ok? Você tá coitado. Você tá bom de você ir lá. Claro que você tá louca. Ok? Ok? Você vai leave a porta da mãozinha, você vai entrar �? Você vai, vai! Você vai colocado. Você vai me colocar uma clareira. Como se tem a chão de sotir lá? Posando, baby. Tu vas, hein? Ah, calma-te. Sir Briss! Sir Briss! Por favor, meu amigo, para fazer uma coisa. Não dá para você ir. Não dá para você ir. Sir Briss! Como é você, meu amigo? Chechêl ou a pôl? Chechêl ou a pôl? Chechêl ou a pôl? Chechêl ou a pôl? Eu tenho 15 anos, eu não sei que eu vou salvar minha mãe. Chechêl ou a pôl? Chechêl ou a pôl? Por que você diz isso? Chechêl ou a pôl? Tu vai dizer isso? Quem disse isso? Quem disse isso? Quem disse isso? Quem disse isso? Como você achete, por exemplo? Por que você achete pra lhe give? Até chegar a certeza! Échal... Que não faz isso aí? Chechêl ou a pôl? Chechêl ou a pôl? Quem disse? Quem disse que você acheteu é que está aqui? Quem disse isso? Eu tenho que vergonha até 100 anos. Chechêl ou a pôl? Que você acheteu segundo verda? De verda, vai ser como devagar da pôl? Porque você deve dar tanto verda! Como deve dar tanto verda? Não deixa mais muito bem. Tu acha esse segurança da sua vida Você deve começar a fazer Viktum. Você está precisando pedindo vida. Sim, vou começar a fazer Hokiss. Brio, meu vídeo, meu comprenie. Brio! Já vai me fazer, para ver. Eu não vou fazer Novak, ok assim. Em teuo, sei que me conveni. O que para este vídeo? Se você gostou dessa surpresa?! Você talvez me faça favora змor de mim? Se ja gostou dessa nessa, não Multid Download. Descubra! 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 Que isso é feito? Vamos lá. Pode abrir a porta. Descubra! 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 Mais ça que tu peux tehöre! Ah! Où est ce que tu as conçu? Mais quoi que tu as conçu? C'est quoi? C'est là qu'on se fait! Mais c'est ouai... Que tu m'a dit déjà que... On s'arrête dans mon Megatron? Oui, on parle de tout ça avec vous! Let's go! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A guitarra, eu escrevi em mil livros. Eu escrevi em mil livros. Eu escrevi em mil livros de 34 livros. Ok, senhor? Eu vou bater um bravo para você. A guitarra, eu vou bater um bravo para você. Ok? E a guitarra, eu vou bater um bravo para você. Eu vou bater um bravo para você. Agora, se você quiser um bravo para você. Por exemplo, como você vai bater um bravo para você? Não é muito bom para você. Você parece que você vai bater um bravo para você? Não. Você vai bater um bravo para você. Você vai bater um bravo para você. Escute. Ok? Ok. 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 Acortu. Acortu. Par exemplo... E... A cor, sa. Acortu a duete-a. Acortu-a. Acortu-a. Eu sou o re milê, mesmo. Non, non, non. Epa, epa, e-e-e, re milê. Epa, epa, re milê. Ou e sa la, ou e a cor, sa son onda acor. E, 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 e-pi. A onda acor. A onda acor. A onda acor. Ti cousin Mercedes. Você pode usar isso aqui? Ti cousin Mercedes. Mercedes 2000. Ti cousin Mercedes. Ok? Ok. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você precisa de um bom nível na guitarra. Ok. Ok. A onda? Como é isso mesmo? A cabeçaушou juntas? De coaster entrar dentro. Para mim. Veja? Que coisa Siem agora? Oi? Que as eu falam agora? Hum Tirca, 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 tirca. Aんだade que você tem sempre que fazer um bom nível na guitarra, já quer dizer, discussedinhas mesmo. Famos bolir de novo, para estudar. Ferme o bêchão. Ferme o bêchão. Ferme o bêchão. Bravo para o salão. Fala. Porque quando você não gosta de ler, você não gosta de perder o tempo. Mas agora você precisa tirar, porque você tem o bêchão para o bêchão. Porque você não gosta de bêchão. Vamos fazer a bêchão. Ok? theinho f intuitive. Tchau! Olha HASTA!!! Bom... Essa foi o primeiro feed que você fez víu. Ok? O Sendo só que você quer queiplocas 100 dólares, para este thousand. Então você precisa poderá. O 2004... Proveu que o dinheiro é só". Ok? Ok? Como você quer dir a uma pena, sei. Você vai me fazer a primeira coisa? Domingo. Domingo? Domingo? Isso é o que você quer dizer. Como você faz crêter assim? Você não vai fazer uma pessoa tão bonita. Se você não quiser jogar guitarra. Mas, mas, mas... 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 Umaustinante. Es é uma questão que você passará para ass Trying-Emeral Aקar Emeralda- Netherlands Emeralda. Mas, mas... Olha... Você não vai falar de dentro dele? Você não vai falar dos novos e não? Osavantagens de pessoas conhecimentos ou sobre Compreended? Ou não seかju quem é a ficção? Mas não se compreended? Se é bom para... Ou e agora... Vai ver... Que é melhor dinheiro? Ou doce muito GRÁ... E GRÁ! O pessoal que conhece.. O pessoal que conhece... O pessoal que conhece... O pessoal que conhece... O pessoal que conhece o DADOU! O pessoal muito bom para que não conhece a citação. Lembre-se alem... Não devem dizer isso aí. Para que não conhece isso aqui... Como vocês conhecem... O pessoal que conhece... O pessoal que conhece... O pessoal que conhece... O que é? Bom, Bicha, eu acho que você vai fazer uma concessão. Como você vive? Porque é a mesma forma para você se sentir melhor. Não, eu não vou fazer uma concessão. Eu vou fazer uma concessão, mas eu vou fazer uma concessão. Não, é uma concessão. Ok. Porque é a mesma forma para você se sentir melhor? Porque não tem problema, não parece que quer dizer? Porque tem instalado, muito bom. E tem uma colada de cara que não tem comida que é que faz poca a prática? Quem é esteja? Não, isso é esteja para você! Não, você não tem uma blague ou só isso chegar em Holy Spirit? Não, não é uma blague, é um boi. Muito bom! Então, não é bom, eu não conheço a gente. Nós vamos entrar bem. Para que eu goste de ouvir os livros doctores, que a diferença, mesmo que os livros doctores, quando você vai lá, tudo o tempo, tudo o tempo, para deixar uma blague. Não, não é uma blague. Não é uma blague, porque é só que tudo isso é bom, não é uma blague. Não é uma blague. Não é uma blague. E então, a gente vai lá, porque você tem uma blague que tá fazendo um espectáculo. Então, você diz? Então, não tem a falar sobre o que você diz? A melhorar de nada. E a melhorar de nada, e a melhorar de nada. Ok 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 ok. Já não está. Então, eu não tenho que melhorar de nada. Eu não tenho que melhorar de nada. Eu tenho que melhorar de nada, E tudo mesmo para a vida, sabe? O bagadinho está fora ou a outra infimiaira, sabe? Para proteger a vida, para melhorar a sua vida. Para a fronteira campada, Sous-secretário que deva, Porque é o meu irmão, sabe? Como você está aqui? Como você está aqui? Eu sei que você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui para estar aqui. Você está aqui. Você está aqui. Nos todas as circunras? Ou só? Sim. Você está aqui em um pouco. E você está aqui, para dar um sacrifício para estar aqui. Para que está aqui. No caso 상ante, Não, eu trabalho para você. Não, não, não. Porque não estamos vivendo muito bom para mim. Temos que a gente que vem. Vamos gigantescas, vamos vir bem! Não, não. Não, não, não tem tempo tanto de mim. Não tem tempo que você morrer para mim. Nos matem com quantoshos que você pode esperar. Não, não a gente fica sozinha. E faz coisa... É bem ok, Concorde? Trove, meu chê! Trove! Minhas basquets, meu chê! Ei! 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 Olé! Silphize? Elisabeth! Elisabeth, tu sais qu'on est au Bicha? Oui, mais tu es à la clinique. C'est vrai! De toute manière, tu l'as vu, tu es à la bonne cause. Allô Silphize? C'est bien à la mme? Bicha, je m'a mis des téléphones! Pour qui est toute malheure de sa maman? Aux parents? Ou un bon corps? É isso aí! Você tem um futebol no quartier, um futebol citron, quando você vai pegar o seu corpo na salada? Deixa eu ver isso aí! Deixa eu ver o meu telefone! Entendem! Deixa eu ver o conto, Bicha! Entendem! Eu estou bem contente de me ver aqui! Eu estou hoje em casa para me ver aqui, para me ver com o banco! Então, eu tenho um joelhão, eu tenho um bom dia! Eu tenho um bom dia para morrer, eu tenho um bom dia para morrer! É isso aí! Como é isso aí? Bem... Quando eu falo, eu tenho um bom dia para morrer, eu estou na clínica, eu tenho um micro-vacin, eu tenho um tipo de vacina, não é desistir! Entendem! Eu tenho quatro agentes de segurança, eu tenho um bom dia para morrer, eu tenho um bom dia para morrer, eu tenho um bom dia para morrer para morrer, eu tenho um bom dia para morrer! Então, o meu controle é a o que nós perguntaremos! E aí, eu tenho crédito para morrer! Eu tenho um bom dia para morrer! Agora, eu tenho um bom dia para morrer! Eu tenho um bom dia para morrer! É minha verdade é que não se torne a mais não se torne a mais se deve ser 4 milhões de dólares! Você vai me atirar! Você vai me atirar! Obrigado! Por que eu acho que eu vou lá? Marry. Não vou acheter um ticket para você. Por que eu vou acheter um ticket. Marry. Ok, ok. Bye, bebe. Jure, tu és a baxi. Tudo isso? Tudo isso é tudo! Ele disse que é o Weekend. Eu vou te dar um cidê. Eu vou te dar um cidê. Quando você diz isso, eu vou te dar um convidado com o João. Eu vou te dar um cidê. Ah, você me envolve? Oi, chico. I love you O que você conhece as jambes de amor sobre todos os meus amores? O que você conhece as jambes de amor? 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 D'ailleurs, você conhece as jambes de amor Você組iu de amor? Se você estava aceitando das jambes de amor De que a gente amigos Não, estou bem. O que você conhece tudo isso? Você não vai ficar com isso? Se ficar com fãs ou não, você vai se desgáter com dois ou não. No lundi, eu vou te dar a bê-la. Ok? Ok? É aí, eu vou te dar a bê-la, ok? Ok, ok? Ok, vou te dar a bê-la. Não sei se você não vai falar com você. Eu posso fazer a bê-la. Vou te dar a bê-la. Eu vou te dar a bê-la. Eu vou te dar a bê-la. É isso mesmo. Por isso, seu marido não vai ser tão frota. Fiti, é isso que é bom gente? Chéri! Se você for isso, a decisão de não falar nos batons. Não é verdade. A decisão de não brilhar. Se você for isso, você faz isso. Você quer dizer isso. Diga isso. Entende. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É que você me quer dizer? É isso aí! É isso aí! É isso aí que me quer dizer! Amém, amém. Tonton Bicha, Kouté bonzouti, Ki menen boek lévin. Apen, Ni fon goûte, Ligén tesso. Ésa, 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 É lá, é, Atosso, é, lá, é, Né Bicha, Né bonzouti, Yon Bakakimbi koi! Télle ma Åsou! O que é isso? É isso. O que é isso? Quem é esse o que? É isso. É isso. É isso. Eu não quero ir à queira. E aí, tem que fazer uma discussão. Vamos lá no t-shirts para nós. E aí, vamos seguir. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você vai cantar, você vai cantar. E aí, você vai cantar. Vamos conversar, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha só como volcar agora. A sétão boa. Vamos lá! danke? Quando aqui vira. Vamos lá. Vamos lá abra e실 w reusable modo. Malheir nunca. Visto lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! E o que você está fazendo? Então, olha... E quem é você? É, sim! Como é você, meu amor? Quem é você? 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 Você se espera em comprar tudo quanto é? E quantos são? Eu vou pegar todos os quatro. Eu vou me dar quatro, onde você pode dar ela? Douze! A minha primeira vez, eu vou me dar uma vez. Eu vou me dar um dia, um dia, um dia, um dia eum dia. Eu vou me dar um dia. Eu vou dar um dia a vez! Yeah! Simbal assim! Abaí! Abaí! Repetite! Gare, eu vim fano na beziq. Diga, o que é isso? Tudo é que é que é isso? É o tempo que você começa. Mas se você não aprende, você não vai aprender. Uh oh! Diga, o que é isso? Eu vou bater, eu vou bater. O que é isso? Um por um. Ah? Isso é tudo o que diz, mas tudo é que você vai fazer. O que é a gente da jone? É isso mesmo mesmo! Sim! Você diz isso aqui, Bicha? Oublia para a manutenção! É, espera... Eu tenho um dinheiro para comer. Eu vou me ver a manguer! Entendem? Não se inquieta, meu amigo. Toda a manguer aqui, e a baby que está preparada. Por que não é óbale? Eu vou me ver! Eu vou me ver! Toute chaleza da media, você trabalha sempre? Não, não fico, não me relaxa. Ok, Bt. E aí, ok, ok. Blu. Ai... Ok, blu. Ai... Ai, meu Deus... Acesse o seu papel? Acesse o meu papel? Opa! essa o papel? isso é tudo possível A e a minha força é a Clinton Do que? Oi, minhas filhos E aí, como é você? Dê-me! Dê-me! Meu filho é sempre aqui. Você já tem que comer? Você pode 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 me ver a máquina online? Eu vou fazer a máquina que eu vou pegar. Quem vai? A Mercedes Benz. Não é bom! Você pode comer mais uma máquina que você vai fazer? Não é bom! Você não pode comer aqui em você? Como é que você quer que você me tente, em todos os anos? Você tem que ver que você quer que você quer que você tenha. Você pode comer mais uma máquina que eu tenha para você. Você pode comer mais uma máquina que eu tenha para você. Eu te amo você, você. Eu te amo você, Claudia. Como é essa? Uma makeira linda de luz? QueHyper do que você prefer? Estás comendo? Coral red? se você é uma rúgica que você escolheu? você tem todos os rúgicos que você escolheu? minha irmã, se você é capaz? como você pode fazer esse a minha vida? ou seja, você pode me matar os meus mecanismos? você pode me dar isso? você pode me dar uma brilhante ou seja uma brilhante? você pode fazer uma brilhante? você pode me dar uma brilhante? bom, você pode me dar uma brilhante, não tem problema você sabe que você conhece a minha brilhante O que não quer dizer com você aí? Meu chê, você pode acharem uma ferramenta? Você pode achar uma ferramenta? Hein? Não você pode achar uma ferramenta aqui? Você não fala uma ferramenta? E você não gosta de usar ele? Não faz o tipo de canes. Quem sabe a feira? Com a feira de canes? Quem sabe o problema? Eu não estou falando aqui para entender. Você não compreende a fazer um problema. Você pode achar uma ferramenta? Mas se você achete, depois você vai ter problemas. Tenho, por favor. Hein? O que você acha que você compreende? Você pode consumir? Mas se desbende-se, não tem problema. Mas se você achete, não tem problema. Panca o outro. Merci. Bye-bye. Vamos lá para você. Tem problema. Não. Não. É falso. É falso. É falso. Não é falso. Não é falso. Não é falso. Não é falso. Mas nós temos que ir embora para mim. Ami Flerita, an, mou en se grandpapa ou, yo vo yo vini fe, ou a mou a l'ekol, nan toa konbyen mou a vini fe la, ou se sobay, apre ti m'est a mou a l'eba, mou a l'eba m'an, apre a vwe, it's not vwe, ami it a, jit si, jit, bom dom bagaie, anglaib mbou fou comprene bibè, how you fais zero in the de voile? I don't know, kisa? I don't know, you don't know, amen you will come, sa me quem está assim? 2 amendo das minhas turísticas vão fazer nessasこんなmanas vêm de 13 para um 14 diarrhea, a demonstra Turísticas não aquelas não conhecem sollten? trabalho algo muito à la como me acompanham a Beta Boy pouvoir estudar a menina em Miami, desde que eu vou fazer, desde que eu vou, todo o trabalho, todo o trabalho, todo o trabalho, fonte, é para onde eu vou fazer, quando eu vou fazer 0, 0, 0 a 1, tudo isso? Que coisa é para onde eu vou fazer? Agora se leva aqui para onde? Uou aiutado? Uou aiumou mar wiring? Má tá bom rápido em 없어? Entroub jobs para onde eu vou fazer 0, 0? O que é deus alamекjar guy muss queото em Benedictone? Como você faz o holandês? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sou muito. Ele é inteligente. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você quer me matar? Você quer me matar? Eu estou aqui. Ok? Você quer me matar? Você quer me matar. Você está aqui. Você está aqui. Eu entendi, você só vai me matar. Você tem isso aqui? Por quê? De nada. Você está aqui. Você está aqui no zero? No. Eu não sei. Os irmãs são zero bar逆. Os caras aqui. Eu entendi. A ver, saonro, eu comprenai. Mas se não manca educação, que eu fale com seu depagado. A partir dele, você vai me ver, você tem que ser 0 a mais. Elas de traga para. Eu não vou falar em 1 a mais. Eu não vou falar em 1 a água da pso. Os sete voar, eu não falo com até o sete voar. Eu não colo em 1, eu começo de ter voar. Para não ter um jeito, eu não colo em 1, eu não colo em 2, em 1,2 tos de tv. Eu não colo em 2 vezes. Eu fiz 4 anos. Eu aprendi. Mas por que você está dizendo isso? Você está a fazer sobre o que você está fazendo aqui? Ou você está fazendo aqui? Você está fazendo aqui? Nada de coisa! Nada de coisa que você está fazendo aqui? Mas sei, gente! Vamos! Vamos! Você está fazendo aqui? Oh! Não tem razão! Você está fazendo aqui mesmo? Agora você está com um pouco a bola. Você está fazendo aqui. E zéron, e vô ta m vê katre de tan map, sié? O me fê ni o vé, an mis son zé rô.... O zeron rim ju en? Mas que don, o filet te mo nawe. E vô dué fé sa? Ah! M patê ki a men doate, Ritê ki a men gauche Men gauche la toujou sote li mëm. Ah nan? Cheri! Li net nak pã bom! Demestida je na ikade doce. Você não tem nada de ver se mudar, você precisa fazer isso. Como é o seu bicho? O seu bicho é o seu bicho? O seu bicho é o seu bicho, está aqui no seu bicho? Não é o meu bicho. Isso significa o seu bicho barril do bicho. Você é o seu bicho antes? Ele sempre está em roteiro. Não sei se... Não tem problema. Ele sempre está em roteiro. É o senhor! Você sempre está em retardo! Não tem uma palavra, não tem uma palavra! Ei! O senhor Bicha, você está fazendo isso? Bicha, você está aqui? Para um de vocês? Não, meu senhor! Bah, é que je vinha me falar agora. Eu só te mandar uma cruzada. Eu só te mandar uma discussão sobre a madame. Tente, eu já disse. Eu só tenho uma coisa importante antes de me receber a madame. Você sabe que não pode fazer uma discussão com a madame? Ah... A câmera é muito importante, mas não é questão de não fazer uma discussão com a madame. Na verdade, você sabe, a madame não pode prejudicar a madame. Você pode mostrar uma pegada você. O temo e o temo e o temo anjado. Michel, você não tem a decisão com o Andam? Por que você ouvemos todos os dias a decisão com o Andam? E quando você está sempre perdido? Não, meu senhor Andam. Eu sou sempre interessante. Como eu sou a equipe que você manda. Não! Não! Ele é uma família. Ele é uma espéria para o bebê. Você vai fazer o Andam? Eu sou o Andam. Eu sou o Chefe. Chefe! Oi, General! Eu sou o Andam. Eu sou o Andam. Eu sou o Andam. E não sou o Andam. Bicha, você não tem a palavra? Bicha, você não tem a palavra para ele. Se você não tem a palavra para ele. Eu não sei. O garoto é dois palavras. Aden. O que é? É uma palavra? É uma palavra? É uma palavra? Eu não sei. Você conhece? Eu não sei. Não, não, não. Não, mas eu vou fazer um braço. Antes, eles não vão discutir agora. Hoje, eles fazem discutir. Quando eles falam discutir, quando eles falam discutir, mas, para que isso terminasse, mas, para que isso aconteça? O que é o que é o que é? Eu tenho um plano de ZD. 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 NãoF November günsto. Eu tenho um plano de ZD. Quando eu af during que ZD O roadmap. Então, eu venho de ver fazendo essa 2. Hoje, eles falam com forgot, logo mais eles fazem isso. Preciso com alguns anos. Mas eu falo com vocês fazemérêt são性es. Porque isso faz assim coisa por um lado, Que eu sou recebida total por cá. Como elas têm chegado, como elas se alimentam, Mons-as? Mas, mesmo assim tem uma boa. Não, por isso, você lê. Não, Sr. Mano, está aí. Vai, está febre. Vai, está febre. Mestre, eu faço isso não vou. Vou mostrar isso que eu tenho um garçom que é. Porque eu tenho um negócio que está fazendo tudo. E, agora, já trabalhado. E. Você não tem um trabalho fácil? Para as policiais dajacka. Para quem ele vai. o qual é, é? Coisa de entrava um vol para entrar no negócio lá ou a gente. Ou todos vocês estão jogando assim? Ou os levantam? Ou todos os voluinos? Eu tento trabalhar demais. É? Tipo Pileiro, você está manhã com o que você faz? Pelo menos vai olhar a sua vida! Então, antes de se obter, ontem risos que estão na sua vida… um risco tudo... uma pescação que você está no nosso corpo. Quem levantou as uma coisa? Música 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 Você não vai pagar, não vai pagar. Não vai pagar. Você vai pagar, não vai pagar. Você vai pagar, não vai pagar. Ok, depois vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que alguém seja o meu cliente que vai sair, ele vai chegar lá. Que você sabe? Não, meu querido, não vai pagar. Não, não vai pagar. Ou não, não vai pagar. Exatamente que é a minha dama que mette pantalona ou mette a jupes lá. É isso aí. Bicha, é uma boa vaga. É tete como essa, é mataca como essa, é dã! Bicha, é uma boa vaga, é uma boa vaga. Para respeitar a fama. O que você gosta de fazer a fama? Esse garçom comandante, é uma boa vaga. Bicha, é uma boa vaga, é uma boa vaga. Bicha, vamos pra lá. É uma boa vaga vaga, a fama que casse com os pantalona. É claro, mas o B.J. não vai sair, não vai sair de lá. O que ele vai sair de lá. Não vai sair de lá. Não vai sair de lá, não vai sair, não vai sair de lá. Não vai sair de lá. Existe uma boa vaga 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 vaga? Eu não sei o B.J. não vai sair de lá. Quando a família da vida, ela vai sair de lá. Ele pode fazer a questão de 2 mil, por... ...190. É legal. Você está comendo isso? Sim, o resto. Ok, papá, não se faça. Não se faça. Não se faça. Não se faça. Ok. Não se faça. Não se faça. Não se faça. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não se faça. Não se faça. Você vai vir aqui, não. Veneem aqui, não. Você te vê o outro. Amém. Oh, meu Deus, o que um trabalho? Eu estou cansado! Até aqui. Hoje e eu estou cansado. Ei, Jodia McTyson, eu estou cansado de ser bom para ali. Eu estou cansado de ser bom para lá. Eu estou cansado de ser bom para ali. Enquanto, eu estou cansado de ser bom para lá, de ser bom para lá. Agora, eles estão cansado. Aissado, eles estão cansados desde aí. Eu estou cansado dos anos 30 meses. E aí, eles precisam exigir. E aí, eles precisam exigir. E aí, eles precisam virar a limão e campar para contar. E aí, eles precisam arrumar. E aí, eles precisam virar. Vem dizer que... Escute-me, Bicha, terminando a história. E aí, isso vai começar. E aí, isso vai começar. Bicha, não é isso vai começar, não? Cada dia, você vai terminar às 8h do dia. Você vai lá, Bicha? Não, não. Não, não. Não, não. 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 E aí, você vai fazer alguma coisa? Não. 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 Então, quem vai falar de alguém que você acha que você está hoje e não está aqui? Fem? Hotel? Eu já estou indo para você. Porque eu não conheço você. Bom... Como você está hoje, eu vou fazer um trabalho. Eu vou fazer um trabalho. Mas... Eu vou fazer um trabalho. Eu vou fazer um trabalho. Você tem que fazer um trabalho ou não? Eu vou fazer um crime! Mas se você não pôs 70 anos assim, como você quer fazer isso? Vamos lá, vamos lá. 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 Como se eu dormi ou não me morreria? Não é que eu não me morreria, Bicha. Como se eu morreria sem dormir? Bicha, você pode morreria? Você pode morreria? Eu não me morreria? Bom, eu não morreria sem trabalhar. Bicha, se eu quiser, eu morreria. Eu morreria e não morreria. Eu não morreria soa, Bicha. Quando vende, eu não morreria pela vida story. Eu vou cometer tudo dentro de Deus. Então, você não morreria de Deus, Se eu de novo, não morreria? Ou não morreria? Você quer dizer que ele morreria während das cotas? Ele não morreria de Deus. Mas eu confesso aqui, Soa que não morreria? Mas Bicha, vocês já morreriajam de novo. o tempo para o tempo que ele fala o dia entre o tempo e ainda eu tenho que iria já te dou um perdido e um infame perdido para o tempo não vou fazer isso eu não vou fazer isso eu não vou fazer isso como eu vou fazer isso você não vai fazer isso você não vai fazer isso você não vai fazer isso E o papo é mel! Você vai ter uma boa pensada negativa. Você pode passar a boa noite, por favor. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, madame. Estou? Uma história de Bicha? É que você já ouviu quer. Não é que pode vir, eles são muito responsáveis. Quem vai? Bicha? Ela vem aqui. Siempre que a um homem vai te dar. Não há bom que que fosse uma polícia. Você não acorde uma polícia? Você vai ter e um rolê quanto a Andalcia? Não há uma polícia, não há uma polícia. Deixem, por que você está? Um batu treinou para Andalcia. O batu tem que é? Tô brilhando, ela brilhando! E onde tuas brilho? Não esquecemos. Tombo! Tombo! Tombo, não! Tombo! Ok. Não se fiquem! Estás uma coisa que eu caso aqui. Não se fiquem! Não se fiquem! Você disse que não se fiquem. Mas vamos lá de longe. Cora para a minha sua melhoria. Ela está terminando para o Canadávoo. Não se fiquem! 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 O senhor... É que eu vou chegar e eu... E aí, você está no artista com você? Ou você vai lá? Lâcha-y! Ok, não faz isso! Não falam em nós! Não é muito menos! Lâcha-y! Lâcha-y! Você já disse que o trabalho é seu trabalho! E aí você está no artista com você. Lâcha-y! Lâcha-y! E aí? Lâcha-y! 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 Ele não vai! Est-ce que tu não achas? Vámon! Não vá! Vámon! Vámon! Bicha... Que que é? É... Ela já está fazendo um canapé que eu vou te dar. Ébine, vai lá! Nébine, vai lá! Não vá lá! Vámon! 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 Você vai dar uma coisa sobre os amigos e tudo isso? O que é que eu vou viver lá? Não tem nada de ser. Bicha, não tem nada de dizer, não? Não tem nada de dizer, não? Não é bom. A gente já está com a gente com a gente. Não tem nada de dizer, não é bom. É só que eu vou te dizer, não é bom. Não tem nada de dizer. Não é bom. Não? Graças a Deus, vivas! Você vai ter a vida! Oh! Yeah! Oh meu Deus! Se não é para o meu filho, vamos nos levar. Você está bem feito agora. Não, 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 não. Teu saísse-me. O que ela é? Teu saísse-me! Aplausos 전달 Northern 가 consider his 마침내 책 ours Você pode usar o botão de blu-tú. Como? Blu-tú, botão de blu-tú. Como você corta? Por exemplo, você corta uma blu-tú. Como você pode mudar o botão de blu-tú? Como é? Eu lembro de uma boate de lancheira. Porque depois depois tem uma boa e tudo, e, 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 tudo. Não vai ser. Boate de lancheira. Ai 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 ai. Isso é como se fosse a tecnologia. A tecnologia era uma boa. Tem uma coisa aí que a gente faz deim. Você sabe? Você pode pegar tudo isso. Você tem que pegar tudo isso? Ah, não, você sabe o que? Não precisa ser assim, como se você tem outro lado. Não precisa ser ajustado, como se você pesa um pouco. Ei, 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 ei. Você vai pegar tudo isso. Você vai pegar tudo isso. Você tem que pegar tudo isso. Quando você tem que pegar tudo isso, você vai ficar com a Haiti? A Haiti não é que vai fazer isso? Eu vou falar. Você não tem muita coisa, mas você pode jogar. Você pode jogar futebol, você pode jogar jogar batalha, você pode jogar jogar. Mas Haiti, você pode jogar. A Haiti é um salário. Sim. Então, imagine que você está em Haiti. Você pode fazer tudo. Depois que você faz isso, eu vou jogar. O problema é que você não vai jogar. Não é que você não vai jogar. Você vai jogar aqui. Você vai jogar aqui. Outro país, os jovens... A minha palestra é o mesmo, os jovens têm um clube. Você tem um Fidel Caspo. Você tem um clube. Você tem um Fidel Caspo. Oh my god! Você tem um Fidel Caspo, Dibishar. Fidel Caspo! Mas é meu pai. Quando você está comendo o Fidel Caspo? Se não vai ficar mais quito mil e três vezes. Você tem um Fidel Caspo. Mas eu tenho que ir para o Fidel Caspo. O que eu ia fazer? Porque eu ia fazer juízo para mim, sabei? Tanto agricultor que piçoe aqui. Me chicas. Pico, você precisa de uma louça. Você não pode virar ela para mexerar com 179. Você só tem tanta gente com essa? Você quer dizer que não é esta. Sim eu diria que ela morreu. É isso mesmo. Porque eu tenho uma mania de franquilas. Ah, mas se colocou aqui, não cai. Depois Soso aquele gatos bodes... Você não sabe que o gatos b b ruining your love bernen We won com tabac Pôte sobre para me entrar Warren Jenner Mas mas a o organo as a bony Bones da sua E ahora se me recordar de la g längre e a bony Você encontrou fimenta ? Para não criar bony Por que eu jamais judicia o Gazistão? Não o modo que você não consegue Quem não importa? Eu conseguia você nem ajuda Você via quando este mahdoll Você converteu muito sol personally Foi com o que quero trabalhar. O que? Sim, nem! Masomo domimente o posso fazer isso. Ela não ia falar um homem. Meu filho acredita a states a um homem que ela me fazia. seems a tomar um dia car李 ringsale e ele disse que ele ia comer para fazer Então está bagage da minha vida de mim A gente não pode ver o seu papá. Não pode ver. A gente não pode ver. E aí a gente vai ver. A gente vai ver? Uma mulher vai ver. Não vai ver. Que é isso? A gente vai ver. A gente vai ver. Oh, ela vai ver. Ou vai ver. A gente vai ver. A gente vai ver. Não, não. Amém. Dá pra ver. A gente cai na pessoa,мерickets impulse atцевeler a gente fazer, sabe, เกêmement sexy prao, no comptar o 시que é o céu do céu ou de fam créer의onstrant. T guter rapos éDou esDou esDoues, éDoueses não vem grapo. Eu explico, não vai em mesmo gosto. Eles não Tighter rapos são Inscre Saber Atchulho Eu estou confiado. Eu gosto de uma droga. Você conhece a comida? Você sabe que é que é que é a comida? Nós estamos lá, estamos comendo um cabelo. Eu vou fazer um cabelo. Eu vou fazer isso. Mas é tudo bem, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Você vai me fazer isso. Você vai fazer isso. Vamos ver noxo. Como você tem aí? Como isso é? Bombo com o fã. Sim, vamos lá. Não vai dizer que você vai virar? Você vai virar o canal. Ok, vamos lá. Você vai virar um pouco? Não vai virar um pouco mais não vai virar? Michel, você não vai virar um pouco mais não vai virar um pouco mais... Quem vai virar? Não, não, não. Ei, não. Não vai virar um pouco agora. Não é isso. Nossa, minha vida é bem. Ah, querida, você vai virar? Você vai virar um pouco disso aqui? Olha aí! É isso aí! É uma boa música! Eu não sei falar sobre isso. Não entende! Eu tenho um problema para conhecer. É o nome do Jean-Baptiste. Sim, é o Topicana, é o nome do Jean-Baptiste, é o Rodrigo Milien. Eu entende! Eu entende! Eu entende! Eu entende! Não! Não sei a ver que você já tinha? Não! Eu estou com a fleri! Você tem que me tähän? Meu beza! Eu estou com a gente do Jean-Baptiste! Ele é um grande música! Isso é 200 inspirais! Você não tem que ter respiração! Não é isso! Eu não vou ter respiração. Eu não vou ter papai! Você tem que olhar uma série de cantar, colocar um control... O que você vai ganhar uma coisa do barato? Você não está tudo mais aprendendo tudo, sete musicas! Não! Ou imagine que a gente que entra sendo young a gente que consumia. Quem é heavy? Porque a gente que ganha umализável para tudo. A gente na vida musical, tá quase terminando. Então você quer dizer, quase que prima. Não, a gente vai ter eras testes para os momentos. B.I.C. por exemplo. Quem é quando está eras testes? Sim, isso é a verdade. Você sabe quem está a gente que está aqui. Mas, se você não vai para a bolsa, você não vai para a bolsa. Imagina um todo mundo que faz parte da boda, levar a tete em mão, levar a bolsa em mão... Aí depois você vai levar a bolsa em mão... Mas imagina, você não vai levar em mão. Aí não vai levar só para o pôde. Agora, olha, para que você não vai. Imagina se... Nós dizemos que eles estão fazendo o nosso caminho... Eles dizem que ela não conhece... Que juma morrer... Mas isso foi uma vez... Devemos ter membro que nós perdemos uma boa graça... Mas ele não conseguiu mais isso é uma vez... Sim... Certo... Certo? Falei... 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 Aqui. Alô? Alô, chéri? Bicha chéri. Como é alô, chéri? Quem é isso? Coto, chéri. Isso é salto. Coto! Alô, alô! Você não entendeu? Não entendi. Não tem que dizer alô, chéri, e aí o primeiro, o favor, o telefone. Você não viu a gente que... se conhece para o problema? Você não viu a gente que está aparecendo? Você não viu a gente que está aparecendo? Você não viu os aparelidos... Você não viu a gente que está aparecendo? Boa, bicha! Boa, bicha. Boa! O meu amor é! Boa, bicha! Boa, bicha! Mas você não viu isso? Alô, bicha? Quem é seu filho, ele veio lá duas boas, quem é seu filho? Mas não dorme para mim, engorda! Alô! Tieté! Vamos lá, tieté! Vamos lá, tieté! Vamos lá, tieté. Vamos lá. Vamos lá, tieté, vamos lá, tieté! Vamos lá, tieté! Si! Não liso pra falar! Oi? Oi, Milo! Oh, quebravotive você? Ben, eu sou eu. Bília chegou também para guardar então tudo a um homem somente justamente escreva Bicha e toma de saber algo chê, habla. Você vai camarada? A praia? Você vai orgâbia sobre a nämamento no comunicado. Mas como você deve deixar seu mensage para Bicho começar com ela? Eu conheço Bicha auf Adelha, wheelside criança. E É SAMNTasa, é só que eu precisoizations. você vê ela está assim se querem fazer aEs que eles vão ver eles não estão ビestre da TV como vai ser hum? não, não vou ver minha filha não dá tem a falar o mesmo o verdade as isso que foi a Escri Other Você tem que abrir o telefone para 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 Não, 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 não! Você vai dar para mim? Ei! Você deve ir! Que que você vai dar para mim? Eu vou dar para mim, eu vou dar para mim. Eu vou dar para mim, eu vou dar para mim. Eu vou dar para mim. E aí, eu vou dar para mim. Eu vou dar para mim. Mas quem é fidel, então, você está fazendo um pouco de bluetooth. Você vai dar para mim. Bom! Choro, chile, agora vocês vão dar para mim essa música alguma coisa. Então vamos trazer uma discussão. Você está fazendo pa Baby這樣 para mim na proporção do viso João? Eu comecei sobrando. Você está fazendo mon اور... Você está vendo aqui a fica? Essa é uma situação dessa pública. Eu estou dizendo aqui em dirigを O pear por Brown. Eu estou vendo aqui a什么? O outcomes da gente que está fazendo daqui. Por que você desejar o que eu quero dizer para a minha família? Eu não sabia ou tinha um convidado. Você não conseguiu ver infancy. Isso é uma vez que eu não sabia. Eu não sabia que eu não sabia que eu quer imagine tudo. Por isso é porque eu tenho ofensão para a minha família que possa fazer muitas vezes? Mas a gente precisa do que queria fazer dessa pessoa. Eu não sabia que estava em uma família agora. Eu não sabia que ela era o que estava acontecendo na minha família. Uma vez que eu quero dizer que eu quero fazer isso. A gente sozinha me responde. Me dame, eu digo, eu não vou ficar muito tempo. Porque eu não vou entrar na Miami. Tudo o bagaço de discussão. Tudo o bagaço de show. Tudo o bagaço de falar. Até dia, amanhã, o hospital de gente morreu para dizer que a gente não vai fazer a tenho que cacar em atenção. Então, eu não vou ficar com a discussão. Eu digo que, eu não vou ficar com a sina santa. Eu não vou ficar com a legião. Eu não vou ficar com a SUBSCRIBE. Eu não vou ficar com a alígia. Eu não vou ficar com a fama. Dei que eu não quero ficar com a sal. Como eu tenho a ver com que eu ia me vuestra? O que eu quero fazer é? Ou se quer ver Léo? Ou seja, na minha vida? Não! Essa galera é só tudo bem. Eu tenho a ver com que eu sou aquele povo pintor de casa. Não, não. Não, não. O que é isso? Bom, Bicha? O que é? Mas que eu quero falar da vida. Os dias por acaso tidinhos, elas estão voltando. Mas é isso. O que é isso? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu acho que eu estou aqui no mercado, mas ela não vai para o medicamento para o vizinho. Agora, o problema é que eu tenho? Como você pode fazer o medicamento? O que você pode fazer o vizinho? Não, eu não vou fazer isso. E para que você abra os policiais e o vizinho? Mas eu não quero fazer a polícia, se eu não fizer o que eu tenho a vizinho, se eu não fizeram a vizinho que eu tenho a vizinho, os policiais estão aqui. Todos eles estão aqui, todos eles estão aqui. Você quer dizer que não é o seu dinheiro. Você quer ir para mim. Quando você quer ir para mim, você quer ir para mim? Você quer ir para mim? É isso mesmo. Eu sou uma mulher de mim. Para mim, você quer ir para mim? Você não quer ir para mim? Sim, sim? Não podemos fazer isso mesmo. Eu sou uma mulher que eu estou me derrubando. Eu tenho a coragem para me fazer isso. Não há proteção aqui. Você é o senhor? Você é o senhor? Que choque da proteção? Não, não é o senhor. Ao contrário, você está guardando o seu assalto. Você é o senhor? Você pode levar seus assustos? Você pode levar seus assustos? Você pode levar seus assustos para que você está fazendo isso? Você pode levar as pessoas que estão fazendo isso? E depois ele vai ficar de novo. Eu não vou ficar de novo. Se você não se derrubar, não se derrubar. Você não vai ficar de novo ou não se derrubar. Que isso é só franco assim? Não é só franco, mas quando eu fico feliz? Não tem a chance de fazer isso mesmo? Se eu ficar de novo em novo. Não tem a chance de fazer isso. Imagina o que uma mulher em França. Não é só franco assim, eu estou falando de novo, mas de novo, para quem está, Eu só nemzych particularmente! Vamos вариантos de blue. Alex Lane, Muito bem! Não00 têm problema! Agora same aí! para repetir, mas... Enceintes! Enceintes? Ah Bicha, não é bom? Enfrançou-se a gente que fez isso. Ok Bicha, qual é a diferença entre Etats-Unis, entre Etats-Unis e Haiti? Eu não posso fazer isso? Imagina, eles começaram a gravar para fazer isso mesmo, não é? Vagabona foi envariado, e o garçom não pode começar a fazer isso. Onde está? E aí, a gente está chegando, e aí, a gente está chegando, e aí, a gente está chegando, e aí, quem está passando? Ele disse, como você se chama? Eu sou Natacha, eu sou Franceline, não é? Não! Eu sou a gente, eu sou a gente. Conversa terminada. Ei, poulover! Não é poulo que nós estamos, não? Ele disse, eu sou a gente. 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 Ele disse, ele disse, Ele disse, e filha, e filha, e filha, e filha, Passe! Sir! Thank you very much. Eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. Eu não vou respirar. Eu não vou ficar aqui. 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 Eu não vou ficar aqui ma fazenda. Eu não vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui! Na foto assim eu e fazendo. Não vou ficar aqui. É um mano bravo. Eu quero criar uma foto. E aí, isso é a dente. Ei, não precisa fazer trabalho. Chefe lá, é meu mesmo. Não precisa ser o mesmo do que você é mais grande. Que significa? Que significa? Você pode fazer um. Você está entendendo que você é mais grande. Você está entendendo que você é mais grande. Mas isso é o mesmo chefe. Quem é essa essa? Olha o chefe lá. Ele não só vai pra cá. Sele day para cá. Quem tem aqui? Vamos lá. Vamos lá. A gente não consegue dar uma vaga onde está hoje, certo? Vamos lá. 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 Se não torne a honra, não torne a honra! Essa com a certeza! Isso não é por isso a por isso. Você não está tendo por onde a gente pra tirar a maltrita a gente agora? Isso é agente a gente, opula o mesmo. É uma situação que eu estou muito desejado. Nossa, minha chique é comigo! Você vai fazer o problema. Você vai fazer o problema? Ok. Quem está saindo aqui mesmo? Chefe lá, eu saindo aqui. Eu vou falar um pouco de polo. Ok. Você vai falar de onde você vai lá? Eu vou falar de onde você vai lá. Eu vou falar de onde você vai lá. Ok. Est-ce que você vai sair da máquina? Sim, chefe lá. Você vai sair da máquina? Chefe lá, você vai sair da máquina? Você vai sair da máquina? Não, chefe lá. Eu não faço isso. Você vai sair da máquina? Chefe lá, eu vamos sair da máquina em todas as informações aí. Onde vão sair da máquina? Eu ando passo a lei lá?! Eu vou fazer o papel de registro, que eu vou sair da máquina, chefe lá. Mas é o que você vai sair? Como é o silêncio de máquina? Quatro silêncio, chefe lá. Quebra quatro máquinas? Chefe lá. É o 추íl de mim, para cima do seu, ou para cima? Não, para cima. Está onde está a máquina, deve ir à liga? Não, é normal. É um campo normal, chefe lá. Est-ce que você fala do Sídlí? Não, nós do Sídlí, Hora do Nord, particularmente do Landoeste. Você está abusing o poder. Eu não faço nada. Sim, sim, eu não faço nada. Eu não faço nada. Coisa, Hora? Você não faz nada? Você fala do Sídlí gêandos de filhos? Sim, gêandos de filhos. Gêandos de filhos de filhos? Sim. Você quer ir ao Recon, não vai ver? Bom, ele é masculino e ele é feminino, chefe lá. Ele é madame? Sim, ele é madame. Ele disse que ele ia para me tornar à casa. Às minhas para me tornar à casa? Sim, chefe lá. É uma boa chance. Obrigado. Você vai entrar na casa até o 3h do dia. Eu não tenho necessidade de dizer que é a madame. Você não vai entrar na casa. Ok, chefe lá. Ok, chefe lá. Ok, chefe lá. Ok, chefe lá. Sem danger. Se você vai entrar lá, você vai ter problemas. O que você está fazendo? Chefe lá. Ok, bom. É uma boa chance. Eu vou ter que fazer uma coisa. Você vai entrar na casa até o 3h do dia, vai ter. Ok, que você está fazendo? 3h do dia do dia. Ok, que você está fazendo. Ok, chefe lá. Ok, que você está fazendo. Ok, que você está fazendo? Ok, que você está fazendo. Ok, que você está fazendo. Você vai ter um corpo para trás. Eu preciso. Obrigado. Chefe lá. É a fatigua. Ok, querido. Não é uma coisa. Obrigado, chefe lá. Ok. E aí, vocês vão ter uma boa jaqueta. Você está aqui? Sim. Você não vai ficar aqui? Não, não vai ficar aqui. Ok, eu vou ficar aqui. Deixe-me ficar aqui. Ok. Obrigado. Enjoy. Obrigado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Tonton Bicha são policiais. Os tigrãos que estão lá. Não vai ficar aqui. Depois daqueles que a gente se passou. Tapi você deixa aqui. Porque você tem que ir para lhe andar todo. Isso é um garante. Eu quero ir para você. Isso é um garante, as pessoas que estão lá para eles. Então, você tem que ir para eles. Você faz tempo para eles. Nós vamos entender para nós gostarmos dessa história. Para isso esermher. São jovens dinos, são jovens que amam as filhas pilhas e liguei maio. Tanto Bichasa, meu papo fala para Jodia. A nos suive, ensanmo. Falei, já guardei. Oh, good job segred, baby. Agora é Jodia ou faze good job pis do la job. E aí, baby. Oh, baby, porque eu pensei que tem 20 paquetsi. E o problema é que tem 20 paquetsi. Contravenção. E aí, a vagabou que está aí na clef com a mulher. Isso é único. Oh, way. Oh, baby. E aí, quando você quer? Não se quer. Oh, yeah, baby. Today is my day. E tem. Falei, já guardei. E aí, baby. Eu vou nas tuyê, baby. Eu vou nas tuyê. Ah, 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 ah. Eu vou nas tuyê, aí loyê. Eu vou nas tuyê, baby. Oh, wow. E aí, Jodia ou de jovens no Malafaka. Mba, eu me sei... Eu vou nas tuyê. Eu vou nas tuyê. Eu vou nas tuyê. Oh, my baby. Yeah. Cash money. Oh, yeah, baby. O, 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 o. Zone sensim, jerry. Zone sensim, jerry. Zone sensim, jerry. Zone maternité. This is the zone danger, dangerous zone. Don't go too far. Go gloss. Don't go far. Oh, Samuela. Qui de respectant ça? Rouge douce. Petit. Oh, Jésus, jerry. J'ai jamais voucapé dans la maison. Oh, monsieur. T'as pas ça? T'as pas ça, ils vont voler le mental. T'as pas ça ici? Jerry. T'as une distable. T'as pas le même. T'as pas le même. Oh. Si c'est pas Lyssa qui est là, vous-même qui est là, vous-même qui est là, vous-même qui fermonté à 3h du matin, la camion. Oh, Jésus. Oh, jésus, , , , e eu tenho que vergonha de ti? , 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 ,, , , , , , , , , . É uma nova escola! Você está fazendo isso aqui? Meu amigo meu irmão, nós estamos comendo isso com 12 fãs de máquina. Não! Não estou com a menagem! 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 Ele me diz que ele precisa mais que a pote. Porque 12 fãs de máquina Você precisa de... É esse que mesmo, O que é eu sou que eu vou achar que a pote, eu vou achar a pote, Jamais, chérie! Mas você não vai ver tudo isso. Como se fosse um garçom, ele não vai me levar. Eu não vou me levar. Jamais, eu não vou me levar. Eu não vou me levar. Chérie, você vai ver o meu Deus. Não, não vou. Não, não vou. O senhor? Não, não vou. Não, não vou. Simpione, não vou. Não, não vou. Não, não vou. Jamais. Não vou. É isso! É isso! É isso! Ficou! 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 A gente tem um problema, você vai me arrumar e fazer uma banca. Se corra, você vai me arrumar, você vai me arrumar e fazer sua máquina? Você vai me arrumar? Você vai me arrumar dessa maneira. Olha, você vai me arrumar minha darem mais assim... Você vai fazer alguma coisa... Você vai fazer uma coisa que não faça em casa? Você vai fazer essa própria? Você vai pagar sua mãe? Você vai pagar sua mãe? Tem aí que sombra com a mãe de nós... Nem, nem, minha mãe. Por favor, vamos te desculpar, para nós falarmos isso. E não não falo. Nós falamos pelas taxas. Não falamos pelas privadas. Eu sei que você vai fazer o mal. Eu sei que você vai fazer o mal. Eu sou eu que você vai fazer o mal. 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 Mas a minha mãe. Eu vou fazer o mal. Ok. Tem como um 2º que vai fazer o mal? Eu desculparei. Me desculparei. Me desculparei. Não! Não! Ok. Iusão até a sua opinião. É um apetite, sim! Ok! Vamos lá? Ok, valeu, Chê. Valeu! E aí, assim... Bateu! Bateu! Vamos lá, Chê, eu não sei dano desse, hein... ...vamos pagar a bolas sonhinhas... Ficou! Ficou! Ei! Problem, 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 problem. Certamente. A mim tem a questão. Cada semana tem problema. Porque tem que ser um problema, por exemplo? Por exemplo, se tem uma malade em grande mundo. Não. O que está acontecendo? Não. O que está acontecendo? Não, não, não. Não. Você não pode pôr no pé? Bom, você vai fazer isso? Péter. Mas eu não vou sonhar. Ok Não se a conversar com micha para fazer Bom Não não se a conversar com a barber Não se a conversar com uma pequena discrita Ok Um pequena coisa, mas não é assim Não não se a conversar E... Bom Uma pouca discrita Porque não tem muito tempo Depos de mais real Ok Ok, ok. Mas não vamos nos... Como se... Não vamos nos pesquisar, como se... Ok. M. Bichas, como você vai fazer? Você vai fazer o dia do dia? Ah, sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E... 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 Aqui nós vamos nósusmos mais uma outra 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 coisa dos eduas. Ok, ok. E bem te how to fazer? Van, free. Ok. E bem te vamos fazer? Mas não somos pedidos, pois eles pedem um longo prazo aqueles que eles mais sim, eles deveriam ter um pouco E aí você faz? Depois em termos, nós podemos ter uma coisa Porque eu não vou pedir a gente, então eu fico Agora eu fico que não ando fazer, eu fico comande Não, eu vou poder pedir Eu não pico, mas Para poder pedir para fazer, não e não Aí eu não vou pedir a gente Mas eu não vou pedir a gente Eu não vou pedir a gente Ok Ok, mas assim para fazer o que você vai? Eu vou para fazer um gogo de gente, e não estou a gente do que você pode fazer. Você vai comer tudo bem, para ver eu aquilo aqui. Ok, ok. Agora, a hora que você vai vir aqui, você vai vir de mão 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 de mão. Você vai para a boca? Não, uma boca para te pôter para me fazer uma espécie. Pô, de pôter? Até amanhã você vai para comer. Quando eu vou fazer a comida, eu vou fazer a comida. Quando eu vou comer, eu vou fazer a comida para me fazer uma espécie. Mas a pipí, você vai para a água? Justo pipí. Você vai para comer e a pipí pela mão. Sim, sim, sim. Ok, sim. Mas então, ou, 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 si, fome pote pipi an para você fazer examens a? Sim, fome potei, mas eu fome pote examens. O bom docter, ou, ou? Sim, sim. Ok. A vez de ir no pipi an como se você quer estudar para saber o sapo de lá. Sim. Como se o docter o bagado. O bagado não, mas. Ok. Obrigado. Boa noite. Para abrir um bocado lá? Sim, sim, um bocado lá. Ok. O que você quer fazer? 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 Você quer fazer o sol. Outro. É o apartamento. Mací Dude. Imagina que você está fazendo essas? Não ficarei seu sabe. Não se conta você poderia para eigo como se darüber. Que você quer fazer essas? Quando travelled lá, se fala, como se deram sal. Olha só eu fiz um pipi para fazer esse Respiro, se extraver como se elese a Alcher. Não. Não vai mais alguém aqui. Não vai pedir um pipi. Não vai caber por barulhoảng. Tem um problema. Antes de ter CPR, pedir, meda, hospitalêtre pvity bias. A mesma coisa, eu não vou deixar pipi. Eu não vou deixar pipi de melanchar e dizer que quem é a o resultado? Como é o pipi? Ele é assim! É isso aí, você pode causar. Ei! Não tem mais uma pipi sem. Pelo menos, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A mesma coisa, não tem mais uma pipi sem. Não tem mais uma pipi sem. Eu tenho que ir ao domínio. O que é o Dr. Wey? Você não tem problema? Você vai me consacrer? Você vai fazer o examen? Eu não vou deixar esse resultado. O Dr. Chalatã! Você não vai fazer um desafio. Ele vai me fazer o Dr. Wey. Bom, Sr. Bichard. Bom, Sr. Bichard. Não vai começar, mas... Eu espero que você tenha um desafio para conseguir um desafio. Ok. O Dr. Jim... O Dr. Wey. O Dr. Wey. Como é? 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 Você vai fazer o que? Eu não vou fazer o que é. Eu não vou fazer o que é. O Dr. Wey. Como é? Como é? Você vai fazer o que é. Eu vou fazer o que é. Eu vou fazer o que é. Eu vou fazer o que é! Vamos lá, sim. Vamos lá, sim. Se eu gostar de falar. Como é? Como é? Como é? Como é? Como é? Como é? Porque ele não deve ter o que é. Não parecemão isso. Porque o que é isso. Devemos vergonha com aqui. Aham. Eu mais você não disse que foi assim. Aham. Reste! Eu me passei a falta de responsabilidade com a opção séria. Eu gostei da minha vida. Fale-me ao ponto que eu me encontrei com a base. O que é isso? De várias vezes. Mas quando você quer dizer que se você quer dizer o seu pai, você quer dizer que o seu pai fã está dentro de toda a lei. Cadê? E para o seu pai, cadê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.